Fala cara, eu estou gravando isso aqui para o canal e eu vou mostrar uns desenhos de Fortnite aqui no canal Olha aqui, não ficou tão bom, mas tá bom, vai Primeiro, o miáscos Tá meio bomzinho por sinal, segundo, o banana E o terceiro, o mida Ó, não tem muitos detalhes de miáscos Olha aqui, idêntico a coisa Não tão idêntico, porque eu pintei o olho Olha para ela deixar em branco, mas eu pintei os dois E do miáscos, não O miáscos, eu comei a gostar, a caldinha A caldinha dele E galera Quem quiser Que amanhã eu caio menos o banana Nos lugares onde os bós tá Menos o banana, são midas, miáscos Deixa aí nos comentários, eu não sei se quer que eu caio primeiro Na agência, no miásco Porque no miásco está o miásco, ele leva para o rifle pesado, mítico Ele leva para a metadeira de tambor mítico Aqui ele é uma arma dele, mas tem ação azul, já atira rápido Agora, mítico, eu tiro rápido, eu não tenho 18 horas Agora, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado E eu vou, acho que amanhã eu vou cair primeiro nesse aqui, ó Esse gato lento Mano, olha isso, velho Agora, inscreve aí no canal, que eu tenho notificações Para receber todos os meus vídeos 3 mil likes com esse vídeo 3 mil likes com esse vídeo E, nesse vídeo, eu tô falando É, é isso, espero que vocês tenham gostado Falou Ai, é isso, eu vou cair aqui, ó Minhausculo Minhausculo, gente Minhausculo, gente Minhausculo, embalanado Minhausculo Falou, galera E quem quiser Tchau, galera Ah, não Lembra que eu vou cair no meu rosto, gente